Hoje vai ser uma festa Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai vivir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, pum Hoje vai ser uma festa Bolo e Guaraná, muito gosto e pra você É o seu aniversário Vamos festejar os amigos, receber E felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre doce e emoção Bate, bate palma, que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai vivir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia mais feliz Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente vai vivir Parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Pes multim trên